Música 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 Fazer andando vai dar sim Vai ser bom Música Ai Me pegaram no meio, me cercaram, me cercaram Música Ah mano, sabia Eu falei que esses cara fazia índio Música Música Eu falei que esses cara fazia ísso Música Peguei a tiara, ta falando mais de stack, peguei Música Peguei, 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 peguei Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Boa Fiori a death curva, cara. Tá, pô? Curva! 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 E aí, eu morri.